Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Deixa o ímpio o seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos E se convenha ao Senhor que dele se compadecerá Torne para o nosso Deus Porque é grande e ousa em perdoar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto E invocai-o enquanto está perto E invocai-o enquanto está perto